Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base de todas as conquistas. E passaram-se vários ciclos desde o final da live do sábado. Eu estava fazendo algumas mudanças aqui na base de qualidade de vida. Porque realmente os duplicantes estavam perdendo muito tempo com entrega porque eu tenho muito rancho. Então o meu rancho estava tirando um tempo gigantesco dos duplicantes. Eles praticamente ficavam o tempo inteiro fazendo entregas da parte do rancho aqui de areia e tudo mais. Então o que eu fiz? Eu fui questionado no sábado porque eu não automatizava logo a entrega da areia. Eu falei que ia demorar porque ia ter que passar trilha, não tinha metal e tudo mais. Então o que eu fiz nesse meio tempo? Eu fui escavar o restante do mapa, a parte que tinha ferro. Fui escavar, fui atrás de ferro, onde tinha para pegar, no restante do mapa. E eu completei aqui a parte da entrega da areia. Então como é que eu fiz isso? Eu coloquei aqui um dispensador automático. Eles só jogam areia aqui dentro. Areia? Eles só jogam areia aqui dentro. O que acontece? Essa areia quando ela cai aqui dentro, ela fica inacessível por causa da altura. Então a única coisa que consegue alcançar essa areia é esse autocoletor aqui. E aí ele já faz a entrega para cá para o carregador de transporte. O carregador de transporte entrega areia para todos os ranchos e também para cá para o meu filtro d'água. Então está automatizada a entrega da areia. Qual é a única coisa que os duplicantes fazem agora? Eles vêm entregar areia aqui. Também tem outra coisa. Eu estava com um pequeno problema, que era... Estava não, ainda estou com um pequeno problema, um problemaço. Porque eu acho que bugou uma das conquistas. A conquista é essa aqui. Opa, peraí que eu... Deixa eu ver se tem alguma coisa de bom aqui. Sete de maquinaria... Seria um... Não, por enquanto não. É... Essa aqui, ó. Nossa, fui no lugar errado de novo. Resumo da colônia. Essa conquista aqui, acredito eu que... Bugou, mano. Bugou. Tá? Durante o processo aí, o que eu fiz? Eu precisava que por 10 ciclos seguidos, cada duplicante na colônia complete pelo menos uma tarefa vestindo um traje. Não é uma coisa difícil de se fazer. Porém, na minha base era complicado. Porque tinha muita coisa para fazer sem traje dentro da base. Então o que eu fiz? Eu isolei a base. Isolei esses pontos aqui, ó. Tá vendo? Tá isolado aqui o ponto de descida. Isolei aqui. Isolei esse ponto aqui, ó. Isolei essa lateral aqui também. Tá vendo? Isolei a entrada aqui do oxigênio e do hidrogênio. Então o que acontece? Agora os duplicantes só conseguem fazer as tarefas com traje. Inclusive aqui é a parte do rancho aqui e tudo mais. Então agora ficou fácil dos 20 duplicantes fazerem tarefas do lado de fora. E o que eu fiz para que todos realmente fizessem? Eu desabilitei por enquanto o cozimento. Porque o cozinheiro ficaria o dia inteiro dentro da cozinha trabalhando. Porém, o que está acontecendo? Os duplicantes, eles estão, os 20 estão cumprindo as tarefas fora da base. Tá vendo? 20 de 20, ó. Tá vendo? Fica até marcado o verdinho aqui, ó. Mas não sobe a quantidade de ciclos. Olha lá. Não sobe a quantidade de ciclos. Não vai para 1, para 2. Fica sempre 0 de 10. E eu acho que essa conquista pode ser que ela esteja bugada. Se alguém puder dizer aí nos comentários se conseguiu fazer. Mas a minha não está subindo ciclos, tá? Mesmo, eu passei acho que 5 ou 6 ciclos diretos. Todos os duplicantes vestindo traje e tudo mais. E mesmo assim não deu, tá? A conquista não está aumentando o número de ciclos. Tá? Eles mudaram também a característica da nafta, né? A nafta, antes ela acumulava que nem viscogel. Agora ela não está mais acumulando. Agora o mínimo dela de acumula é 34 quilos. E ela não acumula mais um bloco em cima do outro. Então agora é só o viscogel mesmo para fazer o warlock comum, né? O warlock aquele com... Entre duas... Foi esse aqui, né? Entre duas partes. Tentei fazer aqui, mas a nafta agora ela está escorrendo. Antigamente ela não escorria, tá? Ela ficava em blocos maiores. Bom, esse episódio aqui eu vou pegar para a gente fazer algumas mudanças, algumas alterações aqui na parte do foguete. Vamos começar limpando aqui essa área. Nós temos um problema gravíssimo no ONI na parte do foguete, que é quanto a logística, né? A entrega de materiais. Entregar oxilito nesse tanque de oxidante sólido é uma porcaria. Por quê? Os duplicantes eles não conseguem alcançar o meio aqui. Eles não conseguem. Mesmo se você construir a escada colada aqui, eles não conseguem fazer a entrega aqui, mano. É uma porcaria. É uma porcaria. Não dá para entender o porquê que é assim. Que a entrega é feita exatamente no meio e não nos dois blocos laterais aqui. Mesmo se eu construir escadas aqui, os duplicantes eles não conseguem entregar. Então para entregar aqui teria que ser um autopoletor mais ou menos nessa área aqui. Só que o que é o problema disso? O problema é que quando o foguete for lançado, o autopoletor vai quebrar. Vai quebrar. Não tem como ele aguentar a temperatura. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar a minha produção de oxilito para cá. Ela está lá daquele lado lá, mas eu vou mudar ela para cá. Afinaria de oxilito. Vamos colocar aqui duas com três de espaço entre elas. Por que três de espaço? Espera aí que vocês já vão entender. Porque o meio eu vou deixar reservado ali para acumular o oxilito. E aí cabe aqui em cima um autocoletor em pé. Como é que eu posso fazer aqui? Eu posso colocar um líquido aqui dentro para não evaporar. E eu tenho duas maneiras de automatizar isso aqui. A primeira é gastando energia, que é utilizando um armazenador inteligente. Ele vai desligar quando estiver cheio. Eu coloco uma porta anão aqui e ele desliga as refinarias. Ou eu posso utilizar uma placa de pressão aqui que não gasta eletricidade. Tá? Os dois funcionam. Então eu vou escavar aqui, desconstruir aqui. E aqui eu vou colocar uma torneirinha. Eu acho que não vai dar para pôr a torneira porque... É, espera aí. Primeiro... Assim. Aí, beleza. A maioria das tarefas já foram feitas. Eu estou com um projeto grande lá na esquerda lá. No lado esquerdo do mapa, que eu já dei início já. Que é exatamente isso aqui. Os duplicantes já fizeram a maior parte. Estão fazendo ainda, né? Estão construindo essa chaminé gigante aqui. E depois eu vou começar a jogar o regolito lá de cima aqui nesse magma aqui embaixo. E aí eu vou transformar aquele regolito lá em cima em magma também. E isso vai me gerar mais energia, né? Energia grátis, né? Tá? Então todo o magma daqui do mapa aqui eu consigo interligar ele. Tá vendo? Eu consigo transformar tudo em um ponto só. E aí vamos ver o que a gente consegue fazer com isso. Aqui, na verdade, é uma fumarola de hidrogênio, tá? Quando eu marquei a prioridade aqui, estava em prioridade só de construção. Então não aparecia. Aí depois que eu fui ver, eu escapei a lateral aqui e é uma fumarola de hidrogênio aqui dentro. Tá? Deu pra ver ela aqui, é uma fumarola de hidrogênio. Então depois talvez a gente vai dar uma mexida com ela. Mas por enquanto deixa ela quietinha aí. Não tem muito o que fazer não. Estou focado lá na parte do foguete lá. Cadê? Escava aqui. Aqui eu vou pôr uma plaquinha de pressão, né? Pra não gastar energia nessa automação aqui. E essa placa de pressão, ela vai automatizar as duas refinarias de oxílito. Nossa, que rápido eles vieram construir. Um monte de coisa na frente pra construir e a placa de pressão eles vieram na hora praticamente, né? O que eu tô fazendo de chumbo? Ah, os fios de alta tensão. Tá, vamos voltar aqui no foguete. Como eu disse, eu tenho que fazer aqui o... Essa porcaria aqui, né? Deixa eu ver. Pra trazer o oxílito... O problema é que... É assim, é tudo errado. Pra você conseguir deixar o oxílito aqui, ele tem que ficar dentro de um líquido também. E isso é um problemão. Porque aqui, a gente não tem espaço útil o suficiente. Eu vou dar mais um espaço aqui. Eu vou desconstruir isso aqui. Vou dar mais um espaço. Pra eu poder fazer aqui o local onde vai armazenar essa porcaria desse oxílito aqui, mano. Tudo errado aqui. Desconstruir isso aqui, desconstruir isso aqui. Isso aqui quebrou também, não aguentou o impacto. Então nós vamos aumentar essa área aqui. Vai ficar assim. Porque a gente consegue colocar o autocoletor aqui. Mano, é uma porcaria isso aqui. Vamos dar uma ajeitada aqui também na parte aqui de cima. Ó, tá vendo? Tá tudo parado aqui as construções. Vamos pôr energia ali naquelas portas. Faltou a automação da porta também. Liga aqui. O que mais? Que faltou esse foguete aqui. Eu não faço lançamento automático. Porque ele é de pesquisa, né? Não pode fazer lançamento automático em foguete de pesquisa. Tá só em foguete de recolhimento de material. Tudo certo aqui. Tudo certo aqui. E aqui nós vamos fechar com quanto de tamanho aqui? Um, dois, três, quatro. Quatro, né? Um, dois, três, quatro. Tem que começar a agilizar essa parte aqui. Deixa eu ver como é que tá aqui a entrega. Ok. Vamos já botar aqui uma garrafa de petróleo o mais rápido possível. Já pra finalizar essa parte. E trazer o oxigênio pra cá, né? Não tá tão longe assim. Deixa eu ver. Como é que tá a distância aqui? Ah, não. Tá pertinho, pô. Só fazer uma linha reta pra cá, ó. Opa. Esse entrega nesse. E... Este entrega neste. Vou fazer por aqui porque aí eles alcançam a construção ali. Pronto. Eu mandei entregar petróleo aqui, né? Hum, eu não tenho nada pra entrega de petróleo. Não, não. Tá, desculpa. É petróleo bruto. Sempre confundo. Aí, tá vindo trazer já uma garrafinha. Pra cá eu vou trazer... Hum... Minério bruto, não. Minério de metal. Amálgama de ouro. Não, não é amálgama de ouro aqui, pô. Eu tenho que fazer uma refinaria aqui, né? Eu tô produzindo ouro lá embaixo. Isso aqui tudo eu vou desconstruir. E tudo aí vai pro espaço. Eu posso continuar usando esse mesmo esquema aqui, ó. Chega de petróleo. Nada a ver esse negócio aqui. Não tem nada a ver. Sei lá, quando tiver acima de... Pra duas viagens, cinco toneladas. Seis toneladas. Não dá. O máximo é dois mil, né? Duas toneladas. Tá, mas é o contrário. Fica ligado. Aí. E aí depois eu inverto. Ó, já começaram a construção. Eles vão passar por aqui. Aqui eles não vão alcançar. Então eu preciso de escadas aqui. Aqui eles vão alcançar tudo. Aqui eles alcançam tudo. Tá? Quanto mais próximo eu conseguir colocar isso aqui, melhor. Qual é a vantagem de eu utilizar, mesmo gastando energia, a vantagem de eu utilizar um carregador inteligente aqui? É que eu posso armazenar muito mais. Ele gasta 60 watts. Eu vou pôr o inteligente. Eu vou pôr o armazenador inteligente. Melhor. O petróleo continua servindo, porque ele não vai deixar sublimar, né? Vou fazer de aço aqui. Aqui, produção de ouro forever. Um armazenador comum aqui. Ó, assim é melhor. Tá vendo? Rapidinho eles estão executando as tarefas, que agora não tem mais aquele mundo de tarefa pra fazer. Né? Lá na parte das criações. A parte das criações tava acabando com as tarefas dos duplicantes. Essa água aqui caiu aqui, não sei da onde. Ah tá, foi quando eu tava fechando aqui, eu fechei com o bloco normal. Abriu essa porta aqui e a água entrou pra cá. Agora tá certo. Tudo certo, tudo certo. Tudo certo aqui. Tem pouca mucura aqui, ó. Tá estranho isso aqui. Só tem quatro, por quê? Tem que ficar pelo menos sete em cada um. Aqui tá certo, tem oito, mas tem que ter no mínimo sete. Mas os ovos tão aqui já chocando, ó. Ah, eu sei o que que foi. Eu desabilitei por um tempo a... A entrega de... A pecuária, né? Eu desabilitei por um tempo. Então eles pararam de vir aqui alisar os bichos. Né? De escovar as mucura. Foi isso que aconteceu. Aí, tipo, eles não fizeram as entregas, tá vendo? Tá vendo? Tem mucura aqui, ó. Vou laçar essas duas aqui. E eles já vão entregar no lugar correto já. Ó, já entregou uma ali. Laçar essa aqui também. Tá vendo? Tem lugar onde só tem duas mucura aqui. Tem uma só. Porque ficou desabilitada a parte de pecuária. Mas agora vai voltar aos poucos ao normal. Só que minha comida deu uma baixada, né? Porque eu parei de cozinhar. Não estão mais cozinhando os duplicantes, tá? Eu tenho muita comida acumulada. É... E eu preciso fazer aquela... Aquela missão. Aquela... Caramba, como é que é o nome? Aquela conquista. Mas, mano, não tá rolando a conquista, mano. Não tá rolando. Desconstruir aqui. Constrói aqui. Aí aqui... Pra cá vai vir oxilípto. É minério consumível. Oxilípto. E pra começar a produção só falta o oxigênio aqui, né? O ouro eu já tenho. O restante já tem tudo. Hum... Avisou aqui que acabou alguma coisa, hein? Acho que acabou o chumbo. E acabou mesmo. Porque eu não tenho mais local pra extração de chumbo, não. O que eu tinha de chumbo, tinha. Agora não tem mais. Aqui eu vou colocar... Minério de metal, amálgama de ouro. Eles vão trazer pra cá. Vou colocar por enquanto prioridade 9. Depois eu baixo a prioridade, tá? Aqui é só pra encher o... O primeiro... Eu tenho o quanto? O disponível. Ó, de amálgama de ouro eu tenho 52 toneladas. Que eu escapei muito o bioma de... De limo, né? E o bioma de limo ele é rico em... O bioma de limo é rico em amálgama de ouro. Aqui tá quase tudo pronto. Na parte do foguete, eu vou dar uma melhorada aqui também, ó. Como o foguete sobe por aqui, nessa reta aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma proteçãozinha aqui. Pra parar de desloar minha escada aqui. Opa. Minha escada de subida aqui. Acho que até aqui tá bom. E vou pôr aqui um... Um robô minerador. Me perguntaram durante a live por que que o meu robô minerador não tava quebrando. Não tá quebrando porque eu fiz ele de aço. É... Se ele não tomar dano de meteoro, ele demora muito tempo pra... Pra poder quebrar por temperatura, ó. Você olhar esses... Ih, mano. Isso aqui já era pra eu ter tido. Tá faltando alguma coisa aqui. Descabe isso aqui. Isso aqui não deu certo, né? Então tira toda essa área aqui. Tira isso aqui. E por que eu vou colocar um robô minerador aqui, ó. É... Pra ele aquecer demora muito tempo. Ó, esse aqui mesmo, ó. Que eu construí. Foi o primeiro que eu construí, ó. Ele ainda tá a 196 graus, tá? Então ainda falta... É... Praticamente aí... 80 graus, né? Pra ele... Pra ele chegar na temperatura. Ó, esse aqui vai... Ele vai limpar essa parte aqui de cima. Esses dois limpam a lateral. E esse aqui de baixo limpa o que cai lá de cima. Pra esses dois lados aqui, ó. Tá? Precisa de tudo isso? Não precisa. Mas eu quero manter a área do... 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 Do telescópio livre. E eu acho que ele tá olhando no telescópio sem ter nada pra olhar. Ah, tá. Achei fuleirano, tá? Esse daqui que tava pesquisando. Ó, tem fuleirano. A pesquisa que eu fui lá fazer com o foguete. Eu já fiz uma viagem, né? Com o foguete. E eu tenho aqui, ó. Os 70, 80, 90 e 100 mil quilômetros. Não tem nada pra ir buscar. Tá? Então é só do 110 pra cima. Tá aqui. Beleza. Tudo certo. Já construiu aqui. Isso aqui vai manter essa área aqui de cima livre. Tudo certo aqui. Aqui. Aqui eu tenho que trazer o fio. Fio de ferro. Aqui eu tenho que colocar um... Uma parede de fundo pro líquido não... Não vazar. Uma saída de transporte aqui. Né? E esse coletor aqui. Ele vai trabalhar com duas prioridades. Deixa eu colocar aqui o carregador de transporte. Deixa eu ver se eu consigo virar ele ao contrário. Pra não precisar construir outro cabo de energia. Ótimo. Logística. Trilho transportador de ferro. Eu acho que o foguete vai derreter esse trilho. Mas tudo bem. Vamos ver. Ele vai trazer o oxilito direto pra cá. Só que... O que a gente vai fazer? Nós vamos tentar automatizar... Esse carregador aqui. Eu poderia fazer... O que que eu poderia fazer aqui? Deixa eu pensar. Nossa, mas já quebrou? Deixa eu pensar aqui. A prioridade... Aqui não precisa mexer na prioridade. Deixa eu ver como é que tá a automação aqui. Tá ligado. Aqui também vai ser minério consumível. Oxilito. Faltou só o líquido aqui, né? Mano, eu não queria passar por esse lado aqui. Eu vou passar por aqui, ó. Cadê aqui minha... É essa bomba aqui mesmo. Vem pra cá. É aqui? É aqui mesmo. Vou trazer a água de volta aqui pro reservatório. Eu acho que eu tenho mais águas pra trazer pra cá. Não tem mais água pra trazer pra cá? Tem aqui, mas essa aqui já tá muito baixa, né? Tem essa água aqui, mas se eu escavar ali... Ela não vem pra cá. Eu teria que fazer um chão aqui. Deixa eu ver. É... Escavar aqui. Fazer uma escadinha aqui. Pra eles poderem subir lá. E isolar essa parte aqui, ó. Até aqui tá bom. A água não volta pra cá, não. Muito alta. Tá vendo? Um monte de detalhezinho. Com isso aqui, eu consegui isolar esse foguete aqui, né? Esse foguete aqui, ele já não... Não vai sofrer mais. E faltou... Bloquinho aqui, né? Se tudo der certo, não vai cair nem regolito lá embaixo. Esse robô minerador aqui não vai deixar cair nem regolito. A não ser que nas horas que abra durante uma chuva de meteoro, né? Depois que você consegue o nióbio, fica mais fácil. Porque aí o nióbio, ele te deixa numa temperatura agradável pra trabalhar no vácuo, né? Porque aí o próprio regolito vai deixar o material numa temperatura... Não vai deixar a temperatura passar, né? Extrapolar. O que que falta aqui? Aqui não falta nada. E pra cá, a entrega do ouro aqui deveria ser automática, né? Então... Eu vou fazer um carregador aqui. Esse aqui não precisava. Esse aqui eu fiz errado. Desconstruir. Faço outro carregador aqui, quando desconstruir ali. E esse carregador vai levar o ouro pra lá. Pra fazer a entrega. Eu deveria ter feito um pouco mais aberto aqui, né? Que aí talvez esse carregador... Não, de qualquer jeito ele não ia alcançar por causa dessa distância aqui. Mas talvez daria pra pensar um pouco melhor nessa logística aqui. Mas assim tá bom. Assim não tem problema não. Vai trazer pra cá. E aqui fica o receptáculo que vai carregar o ouro nas refinarias de oxilítero. Posso pôr prioridade 1 nelas, pros duplicantes não ficarem fazendo essa entrega. Tá vendo? Pequenas alterações de qualidade de vida que fazem toda a diferença pra sua base desenvolver melhor. Tá? Uma automaçãozinha de... Nossa, passou perto ali. Deixa eu já preparar o próximo pórtico aqui. A próxima porta. E aí já vai segurando o tranco ali. Ó, pegou aqui, ó. Filha da mãe. Escava aqui, escava aqui. Qual que é meu erro aqui? Deixa eu ver. Porque aí depois eu vou precisar de um coletor deste lado aqui. Pra suprir o próximo foguete. Pra suprir o próximo foguete. Na verdade ele deveria ficar aqui. Né? Não, tá certo. É isso mesmo. É isso mesmo. Prioridade 9 aqui. Vamos começar a produção de oxílito. Espera aí. Deixa eu pôr prioridade 9 aqui pra eles fazerem as entregas logo. E iniciar essa produção. Então aqui a prioridade tem que ser mais alta, né? Prioridade 2 aqui. E nesse aqui prioridade 1. Porém, esse aqui vai ficar desligado. Preciso pensar nessa automação aqui. Enquanto o foguete estiver aqui. Não faz entrega. Eu posso usar essa automação aqui, ó. Na verdade é essa aqui, né? Ele vai inverter quando estiver pronto. É isso mesmo. É essa automação aqui mesmo. Hum, droga. Ficou bem em cima do bicho ali, ó. Ô, filha da mãe. Pera aí que deu zica aqui. Inverter esse aqui. Acho que é assim. Acho que essa simples mudança aqui vai resolver. Acredito eu que essa simples mudança aqui vai resolver. Aqui vai ser ouro, né? Metal refinado. Ouro. Eu vou fazer o tutorial de foguete, mano. Pra quem tem dificuldade, tem bastante gente que tem dificuldade com a parte de foguete. Tem muita gente que não chega nem a mexer, mano. Porque é chatinho mesmo. Aqui eu coloco. É, não dá pra pôr aqui. Pode ser o cabo normal mesmo, né? O foguete, quando o foguete lançar, ele para de carregar pra lá o oxilito. Pro oxilito não ficar parado nos trilhos. O problema não é aqui. Aqui não tem problema o oxilito ficar aqui, ó. O problema é o oxilito ficar parado nos trilhos. Aí eu vou estar perdendo muito mesmo. Petróleo bruto. Ativar. Uma garrafinha ali resolve tudo. E aqui a gente já começa a preparar já pro próximo. Quem tá vindo? Entregou quantos? 700 gramas. Não, 700 gramas é mancada, né? Entrega mais um pouco aí. Agora sim, ó. 100 quilos. Vai dar 200 quilos e 700 gramas, né? É isso mesmo. Desconstruir. Pronto. E aqui o oxilito não vai sublimar. Olha como os duplicantes ficaram eficientes agora, mano. Durante a live eles estavam muito leds. Era muita coisa pra fazer de entrega. Tá vendo? Eu faço de... Ih, eu fiz o coletor aqui de cobre, mano. É pra ser de aço. Mas eu acho que eu não tenho aço pra isso. Mas não tem problema. Deixa ele aí até ele quebrar. Quando ele quebrar a gente troca. Tudo certo. Tudo certo. Tudo pronto. Aqui também já tá resolvido. Esse oxilito aqui... Era pra eles estarem fazendo essa entrega... Ah, tá. É já pra trazer o oxilito que eu tenho pra cá já. Coloquei prioridade 9 ali. Pra eles trazerem esse aqui que tá aqui, ó. Já pra começar essa armazenagem. Tá, e esse aqui vai ser o meu foguete de pesquisa. E esse outro aqui vai ser o meu foguete de... Como é que tá as pesquisas? Fala nisso. Ó, já foi 100 de pesquisa já da parte da combustão criogênica. A gente já tem a carga sólida pronta. Então pro próximo foguete agora só falta fabricar aço, né? Que já acabou já o meu... Ah, mano. Eu não vou ver se tá faltando duplicante. Ó, quebrou aqui porque tomou dano. Tomou dano aqui. Não foi nem... Nossa, só a bugada que deu aqui. Que da hora. Mapo estelar. Continuou analisando até analisar a brecha temporal. Bom, é isso aí. Essas foram algumas das alterações que eu queria fazer de qualidade de vida, né? Pra melhorar o desempenho dos duplicantes. Eles estavam muito... É porque assim... Vocês tem que lembrar o seguinte. Essa base. O começo dela. Principalmente a parte das criações. Foi uma correria do caramba. Porque a gente não tinha traje. Não tinha caniço. E a gente precisava produzir muita carne. Né? Pra finalizar a conquista. Tudo bem que depois que eu fiz a conquista. Eu poderia já ter arrumado de cara, né? Pra não perder tanto tempo, né? Os meus duplicantes estavam perdendo muito tempo fazendo entrega de areia. Acho que agora a prioridade tá... É, tá 4 agora aqui. A prioridade entrega. Mas poderia tá 1, né? Poderia tá 1 já. Vamos tirar a criação de uma cura suave. Não preciso mais. Tudo certo. Beleza? Então vou finalizar esse episódio por aqui. Tá indo muito bem. A gente se vê no próximo... Pelo menos agora os duplicantes estão trabalhando, né? É, tão fazendo as construções que eu mando eles fazerem, né? Tá vendo? No sábado, eles estavam... Nossa, eles estavam dando muita volta, mano. Pra fazer as coisas. Porque, tipo, era muita entrega pra ser feita. Era muita entrega pra ser feita. E, tipo, eu não podia parar as entregas das mucuras, né? Eu tenho muita comida armazenada agora. Eu queria, de fato, finalizar essa conquista dos 10 ciclos seguidos utilizando traje. Mas eu acho que ela bugou. Eu acho que ela bugou. Ó, esse ciclo aqui ainda não tá nem na metade. E já tem 16 duplicantes fazendo entrega. Já, já, já os outros 4 vão fazer também. Mas não tá aumentando, mano. Eu acho que bugou, hein? Tá, vamos continuar normal a base. Vamos ver. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho